Doces, brinquedos. Tudo isso foi apreendido no apartamento que fica em Rio Doce, Olinda, onde o empresário mineiro morava há oito anos, desde que teria vindo para o Recife, e onde, de acordo com a polícia, escolhia e abusava das vítimas. Todas crianças. Ele promovia festas, churrasco no edifício, com todos os moradores. Chamava as crianças dos vizinhos para comer pizza e Coca-Cola na casa dele. E sempre tinha um acordo para que, ao final de cada festa, ou cada encontro desse na casa dele, que pelo menos duas crianças dormissem na casa dele. Três meninas de sete, oito e nove anos, surpreendidas numa conversa, entre si, teriam revelado os abusos. Ela foi dormir na casa da avó dela, que é no apartamento do prédio, onde esse rapaz devido mora. Aí, estavam as duas conversando na casa da avó dela. Aí, a minha menina disse, mulher, tu conseguiste dormir essa noite? Eu não consegui dormir, não, porque passou a noite todinha, passando a mão no meu pipiu. Esfregando meu pipiu, até umas três horas da manhã, eu não consegui dormir. Estou sem dormir direito essa noite todinha. Aí, a outra menina disse, pois, já fez isso comigo também, inclusive me lambeu todinha. Celulares, computador e várias mídias, apreendidas no apartamento do empresário, serão analisadas pela polícia. Os moradores dizem que, por várias vezes, ele fotografou as crianças em situações erotizadas, crianças em roupas íntimas. Então, todo esse material será encaminhado ao IC. Obrigada. E aqui